Fala família MPP! Os grandes também podem errar. É isso aí, retificação do edital da Receita Federal. Por pressão dos sindicatos, tanto de auditor quanto de analista, ocorreram aí algumas mudanças importantes, onde nesse vídeo nós vamos passar para vocês as principais. Eu vou estar falando aqui das principais. É importante que você leia minuciosamente essa retificação, que vamos colocar aqui na descrição do vídeo para você. Aqui a gente vai falar das principais, numa linguagem bem acessível, sem rodeios, sem queri-queri-corococó, de maneira que você entenda o que mudou nesse concurso. Beleza? Então, família, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Começando aqui a brincadeira. Retificações, indo direto ao ponto. Alteração para o cargo de auditor. O que aconteceu? Acrescentaram aí uma disciplina. Isso aí, entrou uma disciplina. Aqui no módulo 2, na parte de conhecimentos, deixa eu pegar minha canetinha aqui, na parte de conhecimentos específicos. Tá legal? O que entrou aí, Marcão? Entrou a disciplina comércio internacional. E ela ficou com oito questões. Ou seja, houve uma redistribuição de questões. Ainda continua com 60, mas houve ali uma redistribuição das questões. Então, ficou um pouco parecido ali. Se você olhar aqui, a maioria ali está com oito questões. Só a parte de tributário, vou colocar aqui. Cabe ressaltar que a parte de tributário ficou com 10 e a lei aduaneira ficou com 10. Como eu fiz no vídeo anterior, que eu falei do edital e tudo mais, eu pontuei aqui algumas disciplinas que eu julgo importantes para você dar uma atenção maior. Eu não estou falando para você desprezar as outras disciplinas, mas dê uma atenção maior a esses assuntos. Direito tributário, legislação tributária, comércio internacional e legislação aduaneira. Então, se ele colocou esse assunto é porque vai ter aí uma atenção maior, vai ser, podemos dizer assim, também um diferencial, porque a galera não gosta de estudar isso. Então, dê uma atenção a esses assuntos que com certeza vai te ajudar aí e vai te colocar na frente de muita gente. Lembrando a questão que vários alunos perguntam, né? Ah, pontuação mínima que eu tenho que fazer, não sei o quê, então vamos lá. Tanto para o bloco de conhecimentos básicos, quanto para o bloco de conhecimentos específicos, você tem que acertar no mínimo, agora é por bloco, não é mais por matéria, tá? Você tem que acertar no mínimo 50% e não zerar nenhuma disciplina. Tá legal? Ah, Marcão, posso acertar no mínimo uma questão, correto? Você pode acertar no mínimo uma questão, você não pode zerar. Se zerar, aí, irmão, chorou, beleza? Então, foi essa, né? Essa foi a alteração para o cargo de auditor em relação à disciplina. Agora, vamos lá. Alterações para o cargo de analista, tá? Em relação às disciplinas. Aqui já houve uma coisinha a mais, ó. Vamos lá. Na parte, tá, de conhecimentos básicos, tá? O que que rolou aqui? Ele juntou raciocínio lógico, né, matemático e estatística, né? Eram 10, 10, então ele juntou, né? Eram 10 de raciocínio lógico e 10 de estatística, agora é 10, e unificou essas duas disciplinas, beleza? E acrescentou aqui a parte de contabilidade, perdão, geral, com 10 questões. Ou seja, ele redistribuiu, né, essas questões para acrescentar contabilidade geral. Mantenho aqui a minha posição, né, que eu falei no vídeo anterior, né, da análise do edital, só que agora eu vou acrescentar aqui, né, essa parte de contabilidade geral. Se ele acrescentou, irmão, estuda, porque vai fazer diferença na prova. E contabilidade é um assunto, o osso, oção, que a maioria da galera se arrebenta. Então, são essas matérias que você tem que fazer ali a diferença. Direito administrativo e direito constitucional, cara, esquece, isso aí todo mundo, né, manda bem. Você tem que ir ali no diferente, é onde o calo aperta. Então, são essas matérias aí, na minha opinião, na parte de conhecimentos básicos, que você tem que arrebentar, que você tem que ser diferente. E manteve ali o total de 70 questões. Vamos lá, teve alteração na parte de conhecimentos específicos? Teve, ele acrescentou aqui direito previdenciário, só que ele juntou com direito tributário, tendo um total agora de 16 questões, e manteve lá o geral de 70. Legal? Então, família, nessa parte aqui, o bisu é você atacar aqui, ó, o tributário previdenciário, legislação tributária e legislação aduaneira. Então, no tocante, as disciplinas foram essas alterações. E, repito, está valendo também aqui para o cargo de analista, né? Mínimo por bloco, de 50%, e você não pode zerar nenhuma disciplina. Tem que acertar no mínimo uma questão. Beleza? Vamos lá, falando agora do conteúdo programático, tá? O que aconteceu? Eu vou falar da minha matéria. Houve mudanças, né, em outras matérias. Em outras disciplinas, é importante que você leia toda a retificação. Eu já falei isso para você. Aqui eu estou falando das principais e vou falar da minha matéria, onde eu tenho propriedade para falar. Legal? Então, vamos lá. Mudanças no conteúdo de estatística. Na verdade, não foram mudanças. Foi uma... né? Ele realocou, vamos dizer assim. O conteúdo permanece o mesmo, mas como estava antes, né? Vamos dizer assim. Na parte de raciocínio lógico, tinha lá... Isso é tanto para o auditor quanto para o analista. Na parte de raciocínio lógico, ele colocou lá noções de estatística. Aí, ele colocou média, moda, mediana e desvio padrão. E na parte de estatística, ele colocou estatística descritiva. Só que essa parte de noções de estatística já está dentro de estatística descritiva. Então, gerou uma certa confusão ali e tal. Começaram a reclamar. Aí, o que eles fizeram agora? Agora, na retificação. Eles colocaram certinho, né? Colocaram essa parte na parte de estatística, né? Tiraram do raciocínio lógico e colocaram na parte de estatística. E agora, eles especificaram. Média, moda, mediana e desvio padrão. Ah, Marcão, é só isso que vai cair na prova? Em tese, sim. Se ele especificou, são esses assuntos que devem ser cobrados. Ah, Marcão, curtose, assimetria, pelo que ele colocou ali, não. Portanto, que a gente vai até mudar lá no nosso curso. A gente vai dar uma atualizada e vai fazer conforme ele colocou ali. Se ele especificou, então é aquilo ali que tem que ser cobrado. Legal? Como estava estatística descritiva, aí era muito vago. Aí, ele poderia cobrar qualquer coisa dentro da estatística descritiva. Agora não, agora ele especificou. Então, se ele especificou, ele tem que cobrar esses assuntos. Beleza? Legal? Então, essas foram as principais mudanças. Marcão, pô, quero estudar com vocês, tem algum curso? Tem. Ó, como estudar? Nosso curso, tá? Nosso curso da Receita Federal, ele é completasso, tem tanto a parte de raciocínio lógico quanto a parte de estatística, né? Descritiva e inferencial. E tem vários bônus, né? Está ali com três bônus, só que nós colocamos um bônus surpresa, que é um cronograma. Para você ter um direcionamento nos seus estudos, tá? O curso está bem bacana e, com certeza, esse curso vai te levar para um outro nível, né? Ah, Marcão, valores. Se somarmos tudo o que nós oferecemos no curso, esse curso vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar por mil quatrocentos e noventa e dois. Hoje você vai levar todo o nosso conteúdo por apenas doze de quarenta e um zero meia ou três nove sete à vista. Legal? Agora é com você. O link está aí, no bate-papo, está aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que você tenha sobre a aquisição do curso, entre em contato com a nossa equipe. Ó, 021-9702-99443. Legal falar com o Júnior. Ele vai te dar um help, né? Caso você tenha alguma dúvida. Não perca essa oportunidade. Conseguimos aí segurar esse valor agora com vocês. Beleza? E lembre-se, essa é a minha mensagem, né? Essa é a mensagem que eu carrego no peito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.